Olá, bem-vindas ao canal Love Your Lifestyle, para quem está chegando agora, eu sou a Fátima, bem-vindos e espero que estejam todos bem, desse lado lá de cá estamos todos bem, graças a Deus. Hoje eu venho vos trazer mais um vídeo, esse vídeo é de uma receitinha, queijinhos brancos, a pedido de uma amiguinha e seguidora aqui do canal, Azinha Teixeira, ela pediu-me quando eu tivesse oportunidade para mostrar como é que eu fazia os meus queijinhos brancos e então está aqui a receita. A receita, como eu explico no vídeo, podem fazer no tacho, só que eu menciono no vídeo porque fiz na bimba um litro, a bimba não leva um litro, a bimba leva miligramas, mas é equivalente a um litro, eu coloco um litro e dá resultado. Portanto, esse é o vídeo de hoje. Como o vídeo era pequenino, eu unto, mas o meu marido fomos, o dia estava muito cinzante e o meu marido queria dar a perna, aliás, havia gravado um bocadinho que ele pensava que não estava a gravar e assim vocês fiquem a conhecer o Sr. Machado. Fomos dar um passeio de carro até a baixa, que é a nossa baixa, que fica ao pé do rio, não tem muito, não é nada bonito agora no inverno porque, aliás, além do dia estar cinzante também não tem muito para ver e quando eu estava a conduzir ele disse porque é que eu não gravava e então, eu gravei algumas partes e vocês ficam a conhecer aqui mais um bocadinho do do perto do lago, no verão é muito bonito, no verão eu vou tentar gravar para vocês porque é muito bonito no verão, a marinha é cheia dos barcos, é mesmo muito bonito. Ontem estava um dia muito cinzante, hoje está um dia de sol, está positivo, está novo positivo, está mesmo bonito, no vídeo vocês vão ouvir o Milo, que começou a me engargar, mas eu não sei o que é que se passa, então vamos dar esse passeio porque, de começar, e aqui tem feito dias muito frios e não saímos com ele quando está frio, quando o tempo está um bocadinho melhor ou é o meu marido quase sempre, no inverno o meu marido vai com ele, dar um passeio e então resolvemos levar o Milo connosco no carro, mas ele parece que fica cheio de ansiedade e o Milo já vai fazer dois anos no dia 15 de fevereiro, portanto, praticamente para a semana, e ele, e habituámos o Milo desde o inicio, bem bem, andar de carro para ele se habituar, não sei o que é que se passa, sempre que ele anda de carro, para mim aquilo é ansiedade, ele fica choromingando, portanto, quando nós fazemos viagens mais longas, ele tem que ir no banco de trás e ele vai sentado ao meu lado, portanto, vocês vão ouvir ele choromingar, mas é, e ele estava ali ao meu lado, mas ele é assim, e espero que gostem, oh, antes de mais, então, antes de acabar esse vídeo, como eu vos mencionei no vídeo anterior que eu ia mencionar mais uns canais, mas eu não quero todos os vídeos mencionar, eu não quero ser cansativa e repetitiva, mas eu nesse vídeo tinha que pelo menos mencionar, ela é uma menina muito querida, eu adoro a alegria dela, ela é tão espontânea, é Rafael Leitch, eu penso que tu a mencionar, e vive na Irlanda, eu penso, se não estou a ver, ela vive na Irlanda há dois anos, mas, hoje vi, ela está mesmo no começo, mas ela já tem a conta do Instagram, já há um bocadinho acrescida, e ela coloca muita coisa no Instagram, e eu, então, acho, ela vê o meu canal e depois fui ao canal dela, e eu gosto muito do canal, aliás, eu gosto de seguir meninas ou portuguesas, sejam meninas ou pessoas com mais idade, que saiam de Portugal ou do Brasil e vão viver para a Europa, gosto muito de seguir, principalmente se é países diferentes, ela, nesse caso, é na Irlanda, o canal dela é de rotinas, compras, dicas, gostei muito, muito mesmo do canal dela, está mesmo no começo, e, claro, se agradar, se for do vosso agrado o conteúdo, eu agradecia que dessem um pouquinho lá, e, para verem, outro canal, também, que eu sigo, eu penso que eu sigo desde o Natal, essa senhora já tinha um outro canal, que eu também, de vez em quando, eu via, mas não é, vou ser sincera, perdão, mas não era o meu, não era o meu, o meu tipo de cultura, apesar de eu gostar muito, de flores e plantas, mas era um canal que eu não seguia muito, apesar de eu estar inscrito, eu não seguia muito, mas o canal que ela criou agora, agora, gosto, 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 e sempre que posso, eu vou lá, que é com Vera Vale, é uma senhora, ela é, é portuguesa, vive em Portugal, para ser sincera, não sei qual é a área que ela vive, mas é um canal que eu também gosto muito, estou gostando muito de seguir, então, no início, incitam do nosso apoio, claro, se for do vosso agrado, se gostarem do conteúdo, gosto muito das duas, se for do vosso agrado, o conteúdo, eu fico desde já agradecida, por darem apoio, para quem está começando, estão começando mesmo do início, e precisamos, portanto, esses são os dois canais que eu vou mencionar para agora, vai ficar um tempo sem mencionar, para não vos chatear, e desde já um mês, muito obrigada, é o vídeo então, é isso por hoje, espero que gostem, muito obrigada por estarem aqui, obrigada por vosso carinho, um beijinho para cada uma de vocês, e até o próximo vídeo, tchau! Hoje o Sr. Machado não quer ficar em casa, ele diz que tem que sair, já está muito cansado, está em casa, o lado do Lacton Vent, é a América, Michigan, Port Huron, é o Lacton Vent, que divide essa fronteira, da quarentena tricada da cala da América, hoje o S. Machado, é oотрop do Lacton Vent. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto